Você está pensando aí que precisa se tornar mais organizada, tanto na sua vida, como no seu ateliê, pra assim você se tornar ainda mais produtiva e, consequentemente, ainda ter mais lucros? Então, fica aqui comigo, fica aqui nessa aula, nesse vídeo que eu preparei, que ele está recheado de dicas que podem, sim, te ajudar aí na sua organização. Se você ainda não me conhece, deixa eu aqui me apresentar pra você. Eu sou Luciene Ferretti, do nosso ateliê Luciene Ferretti. E já peço também a gentileza pra você, se puder, curta esse vídeo, compartilha pra que a gente possa atingir muito mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, como assim? Não é inscrito no canal? Já aproveita também, se inscreva no canal, pra você ficar sempre aqui juntinho comigo. Então, vamos lá pra aula? Talvez você está pensando aí que você não consegue se organizar, ou pior ainda, que você se encontra aí na sua bagunça. Já vou falar pra você que se você se encontra na bagunça, eu tô falando que não vai conseguir se organizar nunca. É porque realmente, todo esse ambiente desorganizado está refletindo o quê? A sua casa mental. Como é que está a sua mente? Sua mente vai ver que tá a maior bagunça também. Você não tá conseguindo organizar suas ideias, não tá conseguindo colocar na sua rotina, no seu dia a dia, as tarefas que você tem que cumprir durante a semana e durante o dia. Sabe aquela sensação que quando você chega no dia que você fez tanta coisa, tanta coisa e parece que você não fez nada? Que você não conseguiu concluir as tarefas, que você estava ali em mente, que você estava com o objetivo de concluir? Isso causa uma grande frustração na gente, né? Aquele sentimento de mal-estar, às vezes até de culpa por não ter cumprido as tarefas que você tinha em mente em concluir, em concretizar. Mas você pode mudar isso, basta você querer. Esse é o segredo, a palavra secreta, querer, ter vontade, o desejo de trazer organização pra sua vida. E assim você vê tudo fluindo com muito mais naturalidade, com harmonia, como eu já falei pra você, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre essa força de vontade que você precisa ter pra começar. Porque realmente você vai ter que se exercitar em relação a isso. Às vezes você vai falhar, mas daí você começa de novo. Volta lá no começo e não desiste. É muito importante não desistir. Porque logo, muito logo, você vai conseguir ver os frutos que você vai estar colhendo. Você vai ver os resultados. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é focar no resultado. Foque no resultado. Não em todo o processo que você vai ter que fazer da organização. O ateliê tá super bagunçado? Qual é o resultado? Ai, o resultado é que meu ateliê vai tá todo organizado. Eu vou saber aonde que vai estar guardado. Cada coisa no seu devido lugar. Vou conseguir doar um monte de coisa que eu não uso nunca, que eu sempre tô deixando lá e nunca uso. E isso vai trazer ainda mais harmonia e também espaço no meu ateliê. Então, foque no resultado. Precisa arrumar a cozinha? Tá com a pia toda bagunçada. O balcão da pia tá cheio de coisa pra guardar. Ai, só de pensar dá uma canseira, né? Dá preguiça. Mas, foque no resultado. Que sensação você vai ter de bem-estar quando tudo estiver arrumado? Muito bom, né? Isso vai te dar motivação quando você pensar no que você vai obter no fim de todo o processo que você buscou a organização. Eu não preciso falar pra você que você sabe que tanto pra mim quanto pra você, o dia tem 24 horas. Não dá pra esticar as horas do dia. Mas dá pra gente fazer alguns pequenos detalhes mudando algumas coisas na nossa rotina que vão sim parecer que tá estendendo o dia. E no final vai sobrar horas pra você, pra sua família, pra você até não fazer nada se você quiser assim, assim eu quiser. Talvez o que precisa na tua vida é você acordar um pouco mais cedo. Daí você vai falar pra mim, ah, Luciene, eu odeio acordar cedo. Eu já gravei um vídeo, fiz um... Foi até uma live que eu fiz falando exatamente sobre isso. Sobre acordar mais cedo e ter uma rotina eficiente de trabalho. Eu acho que o tema do vídeo era até esse. Como ter uma rotina eficiente de trabalho. E eu falava sobre acordar mais cedo. E teve muita gente que criticou, que falou que aquilo era um absurdo. Que não tinha jeito que ela acordava mais cedo, que era uma pessoa noturna. Mas aí cabe a você sair daquela zona de conforto que eu falei pra você. Essa zona de conforto não tá te trazendo resultados. E se você tá acordando super tarde e não tá tendo resultados, você vai trabalhando até meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, acorda super tarde, vai ver que é isso. Vai ver que você precisa acordar mais cedo. E assim você vai ter mais horas no período da manhã pra organizar as coisas do seu trabalho. Se você vai sair pra trabalhar, talvez à noite você já deixou tudo preparado. A roupa tá arrumada, o seu lanche que você vai levar pro seu trabalho já tá ali organizado, o material que você precisa. Então você não vai perder tempo com isso. Agora, se você não teve tempo ou não quis fazer isso, quando você acorda mais cedo, você consegue colocar essa rotina que deveria, eu acredito, e defendo isso. Que essa rotina da noite vai te ajudar bastante a otimizar o seu tempo. Mas se você não quis colocar ela ou por algum motivo não colocou, você tem aquele espaço da manhã que você pode agregar. Essas tarefas e também facilitar a sua vida. Você vai ter o período de separar a roupa, conseguir arrumar tudo direitinho. Ou se você não for fazer esse tipo de tarefa, aquela tarefa noturna, aquela tarefa diurna, logo no período da manhã, você pode fazer coisas pra si mesmo. Como ter um café da manhã mais saudável, fazer uma meditação, você pode ter um tempo pra fazer exercícios, e aí sim, sair tranquila pra trabalhar. Você já reparou que quando você começa já atrasada, parece que tudo vai atropelando no decorrer do dia? Então, tente se organizar no período da manhã. Inclusive, quando você decretar as suas prioridades. Sim, isso é um outro item que você tem que ter. No dia anterior, você já coloca as tarefas que você vai fazer pro seu dia seguinte. As suas prioridades, também não vai colocar um monte, né? No máximo, três coisas que você tem que fazer. As suas prioridades. Então, já comece com essas atividades logo no começo do dia. Mas você pode ser como eu, que tenho um trabalho formal, que eu me preparo na rotina da manhã, saio pro meu trabalho formal, mas quando eu volto, eu tenho as minhas tarefas, que é do meu ateliê. As prioridades quais são? Talvez seja gravar um vídeo pro YouTube, ou costurar uma peça, ou preparar um passo a passo. Como eu vou saber isso? Na hora que eu chegar lá do meu trabalho? Não. Eu já vou olhar ali na minha lista de tarefa. Costume fazer isso. A lista de tarefa. Assim que você terminar esse vídeo, já tenta mudar essa questão da organização. Não deixe pra segunda-feira, não deixe pro dia de amanhã. Faça a diferença já. Já começa a trabalhar isso dentro da tua mente que você precisa de organização. Até mesmo quem trabalha na frente do computador, se lá do lado do computador tem roupa, tem alimento, tem salgadinho, tem um copo de água, uma xícara de café, aquilo vai poluindo o ambiente. E você pode perceber que seu trabalho também não vai fluir. Às vezes é o trabalho que você perde, às vezes você tá se distraindo com aquele monte de água aberta ali no seu computador, às vezes é o computador que falha, que fica travando. Por quê? Porque se você tá com o ambiente todo poluído ali, e você vai passando aquela energia negativa pra aquele ambiente, pra aquele lugar. Por que não ter a mesa limpa, harmoniosa, uma cadeira confortável pra você sentar? Você começa já o trabalho se organizando, sabendo que aquela hora é a hora de trabalhar. Quantas horas você vai dedicar pra aquele trabalho? Uma, duas, três, quatro horas? Não sei. Mas enquanto você estiver naquele trabalho, foque naquele trabalho. Aí você fala, mas eu queria olhar minhas redes sociais, é só um pouquinho do WhatsApp, um pouquinho do Facebook. você fala assim, tudo bem, vou ficar cinco minutos. Gente, quando você viu, passou 30 minutos, uma hora, e você perdeu ali o foco. Lembra que eu falei pra você? Foque no resultado. Você vai se dedicar ali, três, quatro horas, mas vai ter o resultado do trabalho concluído. Então, quando você fecha as abas do computador, você silencia o seu celular, desativa as notificações, você consegue ter mais foco no seu trabalho. Eu falei da lista de tarefas diárias, mas o que você acha de fazer uma lista de tarefas semanal? Você se preparar pra sua semana toda. Então, hoje você, como você vai começar hoje, pode fazer só pro dia seguinte, pra você já se habituar. Aí, escolha o dia que você vai fazer pra semana toda. Eu, geralmente, faço no domingo. Todas as minhas tarefas pra semana toda. Você, talvez, prefira fazer no sábado, ou na própria segunda-feira. Talvez você esteja de folga, e é onde você se organiza na manhã e vai fazer. Não importa. Escolha um dia, determine ele, tenta seguir ele à risca. Você vai parar aquele momento, vai pegar o seu caderno, você pode usar o bloco de notas também do celular, ou no computador. Não importa. Porque nem sempre eu vou ter acesso ao celular, então eu prefiro sempre escrever. Eu gosto de escrever. Eu acho que escrevendo a gente memoriza melhor também, e a gente fica mais motivada. Pode colocar umas canetinhas de cores diferentes, pra você anotar suas prioridades. Não importa. Mas vamos lá. Pega o seu caderno, e anota lá as prioridades da semana. Pra essa semana, o que você tem como prioridade? Coloque lá a primeira, a segunda e a terceira. Foque pelo menos três. Eu não gosto de colocar muitas, porque geralmente você não vai conseguir cumprir todas, e vai o quê? Ficar com aquele sentimento de frustração. Coloque três itens principais, como sendo as suas prioridades, pra você, pra aquela semana. E como a gente já sabe, a semana tem sete dias. Essas prioridades em relação a cada uma delas, você vai colocar num dia da semana. Ou seja, a prioridade 1, o que você vai fazer em relação a ela na segunda-feira? Depois, na terça-feira, o que você vai fazer sobre a prioridade 1 ainda? E vai repetir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e talvez no sábado, no domingo também. Depois, você vai pra sua segunda prioridade. Qual é essa segunda prioridade? E o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em relação a ela? Você vai pegar uma grande meta, que é a sua prioridade, a 1, a 2 e a 3, e vai dividi-las nos dias da semana. E eu posso até dizer, com certeza, você vai conseguir cumprir as três. E assim, você vai ficar muito feliz em relação a isso, e vai ter mais motivação pra próxima semana. Você pode fazer isso depois pro mês. Quais são as suas prioridades pro mês? Daí você coloca a semana 1, o que você vai fazer em relação a elas, na semana 2, a semana 3, a semana 4, e tem meses que tem 5 semanas. E com isso, você vai conseguir fazer as coisas com muito mais fluidez, com mais clareza, e assim vai conseguir se organizar. Olha só como é importante você começar a organização dentro da mente. Quando você começa dentro da mente, criando novos padrões, você consegue colocar isso pra fora. Porque é uma coisa verdade. Se você sabe de uma coisa, ou seja, nós estamos falando sobre organização, se você sabe sobre organização, e você não age, é a mesma coisa que você não sabe. Porque saber e não fazer, é a mesma coisa que não saber. Então você tem que colocar em prática. E aí você realmente vai ver os resultados, porque não adianta nada. Você já tá sabendo tudo aqui, já tá trabalhando tudo na mente, e não agiu. Então você sabe que a responsabilidade está com você. Não adianta delegar essa responsabilidade pra ninguém. Quando você se compromete com a sua organização, e torna isso sua responsabilidade, você quer fazer a diferença na sua vida. E com isso você vai começar a ter esses pequenos passos, que quando você vê, o ateliê está organizado, a sua casa está organizada, a sua vida está mais tranquila, porque você trouxe a organização pra ela. Então você vai ter tempo pra fazer seu exercício, a sua meditação, se dedicar a uma tarefa diferenciada, que vai te trazer também bem-estar. Você vai tá cuidando de você. Se você agora já está comprometido, e responsável em relação a isso, não vai tentar já de cara ser multitarefas. Fazer mil coisas ao mesmo tempo. Tá aqui fazendo a sua peça, e já atendendo um cliente, e já olhando no Facebook, e já indo fazer almoço? Não. Tenta fazer uma coisa de cada vez. Tendo foco naquilo que você está fazendo, e pensando sempre nos resultados que você vai obter. Uma outra coisa que pode te ajudar muito, é você colocar recados pela sua casa. Coloque recados na parede do ateliê, na sua máquina de costura. Coloque recados na geladeira. Tenha um quadro de avisos. Se organize ali. Daí você vai olhar, porque assim, não confie na sua mente, viu? Porque eu mesma, muitas vezes, estou costurando, eu tenho um bloco de notas lá, porque já aconteceu muitas vezes, de eu estar costurando ali, e ver uma dica, alguma coisa que eu posso passar pra minhas alunas, daí eu confio na minha mente. Eu não anoto, depois eu não consigo lembrar mais. Então, a questão da criatividade, tem muito disso. Tem coisas que você pensa na hora, vai lembrando, você vê uma situação na rua, na televisão, ou mesmo na hora que você está trabalhando, e você não anota, ela acaba se perdendo. Então, acostuma anotar. Anote as tarefas que você tem, as coisas que você quer cumprir, e escreva nos bloquinhos de nota, aqueles que você pode colar, tipo post-it. Isso vai ajudar muito você. Você vai olhar, você fala assim, nossa, ali ó, tem que fazer uma caminhada. Daí você olha que está escrito lá, daí você já pega, já vai fazer sua caminhada, terminou, já pega, joga fora, porque você já concluiu. Nossa, você vai ver como você vai se sentir bem com aquilo. Então, cole mesmo pela sua casa, coloque os papeizinhos, os recadinhos que você precisa, à medida que você vai cumprindo, vai tirando. Quando você não cumpre, anote ele nas suas tarefas, passe aquelas tarefas que você não cumpriu no dia, para o dia seguinte. Não se cobre tanto, não se culpe, mas procure fazer isso já. Uma coisa também que você deve fazer, é descobrir a causa da sua bagunça. O que que é? Você chega em casa e deixa tudo jogado? Já vai tirando a busa e deixa ali em cima da mesa, em cima do sofá? Será que toda essa desorganização não está sendo porque você tem preguiça? Hum, agora você vai ter que ser bem crítica consigo mesma, mas se observe, o que que é que você está fazendo, que está deixando essa organização? Você deixa as coisas para depois? Você é um procrastinador? Você não quer fazer as coisas na hora? Você fica deixando para depois, quando vê que já está aquele monte de coisa acumulada? Traz um monte de coisa para casa? Hum, você é um acumulador? Então, procure buscar a causa que está acontecendo, essa desorganização na sua vida e no seu ateliê, e vá direto na causa. Está com preguiça? Vamos parar com essa preguiça? O que que eu posso deixar de ser preguiçosa? Vamos movimentar. Gente, água parada, água que pode ser mais pura, se deixar parada, ela vai apodrecer. Imagine você, que deixa sua mente parada, seu corpo parado, sua casa parada, juntando pó, bagunça, o seu ateliê cheio de bagunça. Então, coloque para movimentar, comece a agir, você vai ver que isso vai fazer todo o diferencial na sua vida, e você vai ter muita gratidão por isso. Criando esses hábitos, que são hábitos fortalecedores, você vai realmente se tornar uma pessoa mais organizada. Então, escreva suas tarefas, assim que você usar as coisas, guarde, não deixe as coisas acumuladas. Terminou o trabalho no seu ateliê? Já organize, deixe ele limpinho. A cozinha também, procure deixar arrumada. Esses ambientes agradáveis, vão estimular ainda mais a sua organização. E quando você observar, que a sua vida, o seu ateliê, está mais organizado, você realmente, vai ver que tudo está fluindo, e consequentemente, como eu falei para você, você vai se tornar mais produtiva, e se tornando mais produtiva, você vai ter mais lucro, lucratividade, aí no seu ateliê. Bem, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que esse vídeo, faça realmente a diferença para você, e que como eu falei para você, comece agora, não espere depois, não seja preguiçosa, nem procrastinadora. Tá bom? Então, eu espero você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Muito obrigada, de estar aqui comigo, e até lá. Tchau. Tchau.